Olá a todos, meu nome é Rafael, eu faço doutorado no Laboratório de Diversidade Genética e hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre o nosso trabalho no laboratório. Lá nós estudamos aquilo que é mais comum entre todos os seres vivos, que são as diferenças. Nós focamos nosso estudo em uma região biogeográfica muito importante do país, que é a Diagonal Seca Brasileira, que é a Branjo do Cerrado e a Caatinga. No meu doutorado, viso estudar características genéticas, características morfológicas de animais que vivem nesses biomas, que são as areias. Nesse momento de dificuldade que estamos passando, em que a diversidade de um vírus ameaça nossas vidas, ameaça nossa sociedade, entender a biodiversidade é também entender como podemos passar por essa dificuldade e como podemos nos preparar para as dificuldades que surgirão no futuro. Eu sou o Donnie Camp, e eu marcho virtualmente pela ciência nesse dia 7. Fique em casa e apoie a ciência. Muito obrigado. 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 E aí E aí Obrigado.